Abertura 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 Um grande equipe. Normalmente, para o MCD, nós normalmente fazemos um exercício, que o exercício, nós damos um ano e meio para sete-se para receber vítimas de um incidente de causamento de mass causada, lidando com agentes de guerra de química ou químicos industriais. Eles faziam isso em 31 minutos e 45 segundos, que eu acho que foi o mais rápido que nós tivemos que preparar para fazer essa treinagem depois de fazer isso por duas semanas. Um grande equipe, muito fácil de trabalhar com. Os interpretais eram ótimos. Ficou o treinamento muito fácil para eles entender. Essa é a minha segunda vez em treinamento em Georgia. A primeira vez foi com os serviços de emergência. E foi um momento maravilhoso estar no país. Não só o profissionalismo que eles mostram, mas também a hospitalidade que eles mostram também. para fazer isso para fazer isso para fazer isso para fazer isso. E aí